Saudações neto-hepáticas, sinta-me bem-vindo aqui ao meu canal do youtube, não me perca já tempo, dá clique no botão de subscrever e não te esqueças também de partilhar com os teus amigos, deixar um comentário sobre a tua opinião da loja e também deixar o like Vamos então a item shop para 08.06.2020 Temos então aqui a interceptora do gelo, é parte do conjunto permafrost, vão ser várias skins, atacante do granizo, atiradora das neves, caçador do frio, espião ártico, caçador do gelo, atacante das neves Mas, epá, chega! Portanto são 8 skins, 8 para ser exato, que podem adquirir por 800 ebugs, são Team, basicamente são aquelas skins de Team Depois temos aqui também o Enigma, está de volta, é parte do conjunto Cryptic, do jogo desde a temporada 9, muito fixe, ok É uma skin para armas e veículos, tá nice Temos então aqui o Crypticum, que muita gente compra, quase a desta mochila, espetacular, não é? Não é por causa da skin, porque a skin parece um Crash Tummy, mas... Enfá, também tem a ser o seu estilo, não é? Mas, sobretudo pela mochila Coluna Espectral Não é o Crypticum, mas sim a Coluna Espectral 1200 ebugs, também acho que está barato Temos então aqui este conjuntinho, entre estas duas peças Depois temos aqui o Mergulho do Palco Ok Temos aqui esta Asa Delta, ali toda a patrachada de coisas de Rock and Roll Volume máximo, 800 ebugs Temos então aqui o Acordo Forte, está de volta agora com estilos alternativos Yeah! Parece a Estátua de Nova York Estátua da Liberdade Mas, pronto Temos então o Acordo Forte e também as 6 Cordas, que é a Mochila Que também tem um estilo, agora, alternativo Muito Nice! Curti! Temos também a Picareta A parte deste conjunto, portanto Machado Anárquico Temos então aqui este machadinho para fixe, com cinto enroado Cabeira no fundo, está muito Nice! Também curto do som que ele faz, isto está muito, mas muito fixe E pronto Temos aqui Perita A nossa Mia Khalifa Ha! Temos aqui Vitória É o denominador comum Parte de conjunto, equipe, calculador Temporada 7 Temos aqui este computador Ali com o símbolo do Lama A imitar em Apple 1200 ebugs Também está a se valer ao pessoal E é uma skin que muita gente tem E considera try art Enxadureta Muitas vezes esta picada teve de ter aqui Eu acho que podia fazer parte desta temporada Porque é duro Enxado da ureita Dourada Pelo menos dourada é 800 ebugs Temos molês da primeira Ok 500 ebugs Está Nice! Temos luzes noturnas Outra vez que esta skin veio para a loja Foi no primeiro show No Party Royale Portanto quando foi o Major Lazer A fazer o show Nesse novo modo de jogo Disponível em Fortnite Temos o ritmo tropical Vamos a começar a ter os itens de verão Já tivemos o Carangajita Agora temos aqui o ritmo tropical Porque vem a nova temporada Vem o verão Portanto vamos apanhar isto em Julho e Agosto Vai ser ali os grandes meses quentes da nova season Serão mais 60, 70, 80 dias Portanto a nova season irá pelo menos até setembro E temos então aqui as Possivelmente o tema da água E consoante cada atualização durante a próxima temporada A água irá revelar novas zonas Palmas lentas Palmas lentas É o último emote então desta loja Está aqui 200 V-Bugs Considerado um emote Bastante Aplaudido Está no jogo desde a temporada 1 Eu sou NetBear Se quiserem comprar alguma coisa Não se esqueçam de usar o meu código NETWEB na loja Estão a ajudar a mim o canal Aceitar Já sabem que ao fim de 15 dias Ele vai expirar Portanto Coloquem lá de novo E pronto Temos aqui então a loja Nada especial Está muito morto O Fortnite está muito morto Mas pronto Não se esqueçam que então No dia 15 Vamos ter o evento Se bem que eu acho que poderá Sofrer mais o adiamento Porque vai calhar a segunda-feira Não dá nada com isso Epic Games Não dá meu O pessoal está desculpa Mas há muita gente que trabalha E gostava de ver isso E depois venham a disponibilizar o replay Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Portanto eu acho que o O nosso live-evento vai ser adiado Foi adiado já uma vez E com todas as desculpas No meio do racismo E do Covid É certo que fugiu A primeira vez que o evento ao vivo aconteceu É Destiny 2 Que juntou mais de 200 mil pessoas Na Twitch Uma hora antes Da suposta hora em que haveria de acontecer O live-evento de Fortnite Que daria então O culmatar dos acontecimentos na ilha Entre as equipas Spectro e Sombra Que depois Daria então continuação Para a próxima season Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueçam então De dar o like Partilhar com os vossos amigos Subscrever o canal É grátis pá E ativar o sininho Para novas notificações Comentem também na zona dos comentários A vossa opinião sobre a loja Eu sou o NetWeb Mais uma vez Obrigado por assistirem este vídeo NetWeb is off Arrasem!